Eu quero cash money, eu quero cash money Quem muito fala, pouco faz, só registrei Na disposição, só colhe irmão Segura menino sua emoção Mortal Kombat, o jogo é hard Você pediu pra conversar seu freestyle Você pediu pra conversar porque não é bem aí sentindo o mic Porra, eu tô tranquila Pra você ver como é que eu te mate agora na improvidação Porque na moral, eu fico puto Só que no freestyle aqui maluco demonstra que o conteúdo Porque na moral, é ofício Demonstra que no conteúdo, parceiro, é muito lírico Na moral, no instrumental Tá ligado aqui no freestyle, parceiro, aqui é surreal Bagulho é doido, eu chego só caminho Seu conteúdo é ficar em casa, tomando danoninho Bagulho é muito doido, eu não tenho dó Você tá bolado que hoje não tem pica-pau na rede recorre Na moral, parceiro, esse é o YouTube Conte o meu freestyle, mole, assiste por lá no YouTube Porra, eu trago bem, não trago bem Tá ligado, tá bolado que eu chego a maneira que eu cheguei E bagulho é muito doido, eu não fico puto Você tava querendo ver pornô de Naruto Sabe o que eu sou parceiro? E rimei a artefata Você tocou punheta pensando na Sakura Sabe por que, mano? Esse é o artefato Só que no freestyle demonstra no estardalhaço Sabe por que? Agora, se é o freestyle, ele bate a punheta pensando na esfera do Sasuke Nada a ver Bagulho é muito doido, tá ligado aqui, não procede Volta pra casa, eu mando aqui na levada Fazendo na improvisada, nego drama, chega a ser decorado Bom, trago bagulho, tá dado, eu se liga, parceiro, eu não improvisado Que eu chego a maneira apesada, eu se liga, parceiro, que esse carro está nojo Que eu chego a maneira apesada, eu se liga, parceiro, que agora caga Desse plano que eu chego a maneira apesada, eu se liga, parceiro, que agora caga Com a rapaziada Ele tem a canal Ele começou, ele começou Você começou Tá dando mau contato Ei, tem que segurar um pouco o filho Cortou Tem outro mic daqui a pouco, a gente vê esse fundamento Nego Drama MKS Barulho quem gostou do Nego Drama Barulho quem gostou do Nego Drama Barulho pro Nego Drama Barulho pro Nego Drama Barulho pro Nego Drama Barulho é doido, então se liga, minha rima solta a outra A vermelha tá pescando, eu dou o que modo de judô Seu rida na parada, eu faço na levada Nego Drama vai matando, não é minha rima improvisada Namorado, parceiro, que não improvisado Da próxima vez, bota uma legenda na sua flipada Namorado menor, eu não tenho dor Tô tá ligado pro Nego Drama Que eu aqui não tem B Barulho é muito doido, deixa eu te falar Não pego no bag, parceiro, eu chego pra assimilar Sabe por que, parceiro? A rima não assanha Por que que você tá portando a blusinha do homem herói? Na moral, o rima não cai Você já quer me gastar a bermudinha É de oito aí Na moral, eu meti o pé Tô tá ligado no freestyle, Nego Drama Não tô falando, não é minha rima não Barulho é doido, vai pra puta, que pariu Volta pra R-Rap, comprar o seu McStyle Seu rima na parada, eu sou o Nego Drama Chego fazendo verdadeiro, o bagado e o remate toda semana Namorado, parceiro, agora eu não só caminho Um cocão das e você parece até um solzinho Namorado, parceiro, é o dia inteiro Namorado, eu troco todo dia, profetão de freestyleiro Bagulho é o meu todo, deixa eu te falar Eu tô sem liga, eu chego só pra assimilar Sabe por quê? Deixa eu te falar Você foi do boné, vai tirar foto com patati patatá Mano, esse é o dialeto Mó satispação, coloca o teu irmão mais velho Amaral, tá tranquilão Pra você ver como é o atígio agora, que é a sessão Segunda raiva, isso família Dois MCs, tem mais uma batalhinha pra fechar Parulho, quem gostou da rima do MC, Nego Drama Parulho, quem gostou da rima do MC, Nego Drama Segura aí DJ, tá atrapalhando MC, Nego Drama 2 a 0, Nego Drama, Nego Drama para a próxima